Salve, salve pessoal! Chegando com mais uma edição especialíssima do Fast News aqui no canal do Motorsport.com E dessa vez sobre um personagem muito interessante, o australiano Daniel Ricciardo, piloto da Fórmula 1 Bom, o Ricciardo tá saindo aí da Renault pra ir pra McLaren Mercedes em 2021 E tem um amigo bastante próximo aqui no Brasil, tô falando do piloto Cesar Ramos, da Ipiranga Race O Cezão, como é conhecido, foi destaque aí da Stock na temporada de estreia dele pela Ipiranga Inclusive segue na Ipiranga pra 2021, mas tem muita história também, claro, sobre Daniel Ricciardo Inclusive moraram juntos na Europa, disputaram os mesmos campeonatos de Fórmula lá no continente europeu E o Ricciardo tem uma série de passagens interessantes que o Cesar vai contar pra gente Inclusive com alguns causos do piloto australiano com o Helmut Marko, consultor de automobilismo da Red Bull Então confere aí que vocês vão gostar bastante, mas antes de tudo não se esqueça Já deixa a curtida no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações Agora sim, vamos ver o que o Cezão tem a dizer sobre Daniel Ricciardo Muita gente sabe, mas muita gente também não sabe, né? Você é amigo de Daniel Ricciardo, amigo pessoal Vocês moraram juntos, frequentaram as mesmas corridas Tiveram ali uma passagem interessante na Europa quando você ainda corria por lá Conta pra gente como é essa amizade, se ela existe até hoje E como é efetivamente a personalidade no dia a dia, o australiano Daniel Ricciardo Cara, obviamente a vida acaba dando uma afastada, né? Mas a gente era realmente muito próximo lá Desde que a gente começou, a gente correu junto Aí no ano seguinte a gente acabou parando na mesma cidade lá em Viaredio Que tinha um centro de treinamento pra pilotos E aí a gente acabou morando junto lá A gente era realmente bem próximo E enfim, toda vez que tem corrida no Brasil Ele me manda aí as credenciais pra eu ir lá A gente acaba jantando, reencontrando É um cara que eu admiro muito Primeiro porque foi um cara importante Foi um grande amigo lá É uma vida meio solitária de piloto brasileiro Ou até no caso dele, australiano na Europa É mais ou menos a mesma coisa, entendeu? A gente não conhecia muita gente e tal E era um cara que era muito focado Assim como era Então a gente treinava muito, se dedicava muito Queria comer bem, queria fazer as coisas certas Pra buscar o objetivo aí Então a gente se dava muito bem por isso Porque a gente realmente tinha o mesmo objetivo E era uma coisa que agregava, assim Uma amizade boa E ele é esse cara que ele transparece ser hoje em dia Assim, um cara simples Feliz, alegre, sempre de bem com a vida Positivo, sempre pensando muito positivo Não tinha dia ruim E assim, como eu convivi muito com ele Eu tava vendo também o recadinho falando da época dele Com o Helmut Mark Eu vi essas coisas acontecendo Eu ficava impressionado, cara Eu ficava falando Meu Deus, como pode? Esse cara é... Teve uma corrida Teve um caso engraçado Que ele fez na Fórmula Renault Ele fez pole e ganhou a corrida E o Dr. Marco A gente tava voltando A gente tinha ido de carro Pra aquela corrida Era em Le Mans A gente morava na Itália E aí a gente tava voltando no carro Ele tinha um ponto Um Fiat Punto E a gente tava voltando E o Dr. Marco ligou pra ele Aí ele ficou felizão Assim, ah, essa vez ele vai tá feliz Mas a pergunta era Por que ele não tinha feito a melhor volta da corrida Uau E aquilo me chamou muito a atenção Eu falei, cara Eles cobravam muito mesmo Ele era um dos queridinhos na época já Mas realmente foi... Foi assim, eu pude ver um pouco desse lado da Red Bull Assim, que... Quem aguenta vai muito longe, né? Normalmente vai super longe Mas assim, não é fácil A pressão que eles colocam é intensa demais É, barra é pesada ali, né, Eric? É, sim Imagina, Fórmula Renault Europeia Ele era líder de campeonato no segundo Eu sei que aquele ano lá Eu terminei o ano em sexto E o título foi do Bottas E ele foi vice Tinha 45 carros no grid Então foi um ano bem legal do campeonato É E... Era demais, era demais E aí imagina Você ganha a corrida Você faz a pole E o cara te liga O teu patrocinador não quer te dar parabéns nem nada Ele quer perguntar por que O que faltou pra melhor volta Caramba O César Dá pra imaginar Eu posso estar viajando aqui Mas dá pra imaginar Quem sabe aí depois A carreira na Stock era mais longeva Do que normalmente é na Fórmula 1 Mas será que dá pra imaginar Uma corrida de duplas aí Ricardo e César Ramos É... Em algum lugar Onde... Não importa onde Mas uma corrida de duplas A Stock, uma corrida de convidados Você com ele Se você ligar pra ele Falar assim Cara, não tem Amarra contratual Amarra... Não tem nenhuma amarra contratual Você pode correr É... Eu falo com Com o pessoal do patrocínio Tá afim de correr Você acha que ele toparia ou não? Cara, é uma coisa que Obviamente eu já pensei nisso Quando tem corrida de dupla Eu até já falei pra ele sobre isso É... Existe esse... Esse meu sonho principalmente Seria incrível Acho que pra categoria Tudo seria incrível Vai demorar muito Com certeza Não é uma coisa pra logo Mas... É... Meu objetivo é continuar na categoria Por muito tempo Quem sabe lá na frente A gente consiga Realizar isso aí Pra categoria E pro público também, né? Agora com a entrada do Felipe Também na Stock Que... O Felipe é mais próximo dele ainda Eu acho que eles moravam No mesmo prédio lá em Mônaco Então... Quem sabe ele Ele venha e fazer uma corrida Com a gente no futuro Ah, vai ter que rolar Vai ter que rolar Ele pelo desafio ele toparia Eu tenho certeza que ele é um cara Que tem vontade de correr Nas categorias Tenho certeza que ele Mas você acha que ele Mas você acha que ele Toparia ser parceiro Do Felipe Massa Ou seu? Ah, ele tem que negociar, né? Eu espero que meu Boa, boa, boa